Segunda, reunião extraordinária da comissão de redação da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona sessão. Estão presentes os nobres deputados Sargento Rodrigues e Sávio Souza Cruz. Leitura data. A presidência nos tem para o primeiro artigo 102, regimento interno, consulta os nobres deputados se possamos dispensar a leitura da ata. Não havendo pedido em sentido oposto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir para apareceres de redação final de matérias que ainda estão na mesa do plenário. Sendo assim, suspendo por tempo indeterminado, presidente de reunião, que será retomada ainda no dia de hoje, no momento onde as matérias estiverem prontas para votação, estiverem conclusas para votação. Está suspensa, presidente de reunião. Estamos reabrindo essa sessão com a presidência do nobre deputado João Magalhães, que é titular da nossa comissão, da deputada Leninha, também, do deputado Eduardo Bechir, que também, e nos visitando aqui, a nossa nobre deputada Celise Laviola, é que eu não posso passar presidência porque não está como titular, mas eu queria dizer, Celise, como a nossa presidência de honra nessa sessão de hoje, considere-se assim. Está aqui uma honra da sua presença. Não posso formalizar sobre as penas do regimento, e essa comissão precisa. Muito honrada, deputado Virgínio. A presidência designa, como relatora da matéria, a nobre deputada Leninha, e indaga se ela tem condição de fazer os respectivos relatos. Sim, presidente, tenho condições. Por favor. Projeto de lei 4008-2022 e o projeto de lei 4009-2022. Meu parecer contém a redação final da matéria, de acordo com a aprovada em plenário. Em discussão... Para discutir, presidente? Pois não, Bechir. É muito rapidamente. Eu creio que, com a aprovação dessa matéria, aqui na comissão de redação, da qual eu tive o orgulho de ser o primeiro presidente nessa legislatura, é uma comissão importantíssima. É uma comissão que reflete tudo aquilo que a casa produziu e que precisa passar por aqui, para ter a redação final, para então seguir para as respectivas sanções. Então, é uma casa que tem cada canto dela, cada ponto dela, a sua relevância, mas aqui foi e está sendo, por vossa excelência, muito bem dirigida. Então, eu parabenizo pelo mandato à frente dessa comissão, dos trabalhos, presidente, dizendo-me que me sinto feliz de estar aqui, onde eu comecei essa legislatura, participando dessa última e importante e decisiva votação. Eu encaminho também, senhor presidente, para o voto sim. Muito obrigado. Eu queria, então, na discussão da matéria, dizer que eu vou me abster na votação dessa matéria, no que se refere ao orçamento geral, porque, lamentavelmente, me parece que houve uma certa precipitação em não se incluir ali, por não se estender um pouco mais a discussão a respeito do FEM, do Fundo de Erradicação da Miséria. Tem um fundo que eu, de fato, até nem todos sabem, mas eu, em 2003, fui o relator dessa matéria e, na condição de relator, fui emenda de relator. Foi para socorrer o Rio de Janeiro, numa situação fiscal terrível, então, criamos essa possibilidade para socorrer os estados, supondo que essa estratégia, esse estratagema ia durar pouco tempo, mas logo os estados todos foram aderindo a isso. Aqui em Minas, inclusive, foi o deputado André Quintal, que foi o relator da matéria, mas eu creio que uma finalização, a qual eu preconizo, deveria ocorrer de uma maneira mais, do ponto de vista fiscal e tributário, mais equilibrado. E eu, da minha parte, vou continuar insistindo nisso, até não mais só em Minas, mas vou levar a ideia para outros, é que seria a tributação das telecomunicações das empresas multinacionais de grande porte. A nossa Constituição prevê isso. Nós não tivemos ainda como acolher, porque o Zoom meta, meta inclui o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, a Apple, Google e por aí vai. Os gigantes do mundo inteiro que faturam trilhões, para vocês terem uma ideia, a Zoom, da qual essa assembleia aqui é cliente, antes da pandemia, a maioria das pessoas nem conhecia. Hoje, se ela fosse uma empresa brasileira, seria maior que a Petrobras. Seu valor de mercado seria superior da Vale. E não paga imposto sobre consumo no Brasil. Eu sou inteiramente favorável a você eliminar esse fundo, porque ele incide, no nosso caso, em Minas, nas telecomunicações, que é consumido por todos. E é uma incidência que é transferida diretamente ao consumidor, portanto, o povo é que paga. Já a tributação de ICMS sobre esses gigantes multinacionais, não são, eles não têm como rebater isso para a população. Não me refiro ao chamado e-commerce. Eu estou falando simplesmente das comunicações. É o enlace da comunicação. As comunicações são pagas à internet, mas uma dessas empresas, por exemplo, a Zoom, que está sendo usada agora, nesse momento. Várias pessoas estão assistindo pela Zoom. O que eu falo aqui, e a imagem que produzo aqui, ela vai pela internet, está pagando imposto. A operadora paga imposto, ICMS. Mas essa imagem só chega na residência porque ela tem um espécie, vamos chamar assim, para aqueles antigos, ela tem uma central telefônica lá. Ela tem uma central, ela reproduz e manda para o outro. Esse enlace é telecomunicações. Ele não paga. Sem isso, essa comunicação não existe. Isso é ICMS. Na ocasião, isso na ocasião daria só para Minas Gerais qualquer coisa como 8 bilhões. Não é os cálculos que eu fiz quando eu apresentei o projeto aqui. Mas o governo tinha como princípio não criar impostos novos. Era um compromisso liberal do governo que assumiu. E também a área técnica, inclusive da Assembleia, estava muito apegada à ideia que se discutia na época o imposto mundial para essas empresas. porque elas escapam de um país para o outro. Mas nós, no Brasil, já temos um que nos resguardaria, que é o ICMS, que foi reduzido em função dos combustíveis, etc. E nós tínhamos um nicho ao alcance das mãos que poderia substituir tranquilamente o ICMS sobre os combustíveis, o ICMS de exportações. bem como esse, porque ele é muito mais robusto, muito maior do que esse fundo de erradicação da miséria. Mas sem levar nada disso em conta. Porque na época, falou-se muito, jornais especializados estavam repletos de notícias sobre o imposto mundial. Agora, ninguém em sã consciência acha que o mundo repartido, China e Rússia de um lado, Europa e Estados Unidos de outro, alguém vai fazer um comum acordo, uma tributação para os dois. Brincadeira, façamos nós o nosso. O nosso ICMS que já está aí. Se precisar de segurança jurídica, fazer algum acerto na lei complementar, que regulamentam o ICMS, que se faça. Se puder, faça até algum ajuste constitucional. Nós estamos fazendo ajuste constitucional todo dia. Se trata, portanto, de algo muito mais saudável. Mas como isso não ocorreu, eu continuo defendendo a aplicação do FEM. Não foi possível, não concordo, de maneira nenhuma que o tempo tenha se esgotado. Eu creio que nós podemos votar amanhã. Não importa se o orçamento já foi votado para isso, existem créditos extraordinários, créditos suplementares, créditos especiais, que fatalmente existirão no ano que vem. Se nós aprovarmos o orçamento sem os recursos do FEM e aprovarmos, digamos, hoje, amanhã, o FEM para entrar em vigor no ano que vem, não tem problema. Ele existe. Ele não poderá gastar até ter um crédito, um projeto de lei de crédito. Em alguns casos suplementares, em outros especiais extraordinários, para acolher ou abraçá-los no texto. Isso não foi possível. A minha ideia de um acordo sobre isso teria um outro lado, que era um compromisso de, o ano que vem, ou na convocação extraordinária em janeiro, votar a PEC nº 6. Acho que isso é um acordo razoável, um acordo extremamente adequado para todo mundo. Não prosperou, não me sinto à vontade, nem para relatar, e nem para conferir meu voto para essa matéria em pauta. Mas eu louvo a todos que aqui estão. depois farei o encerramento mais curto do que a discussão da matéria. Qual é a votação? Não, eu não conclui o voto do deputado de Magalhães. Voto sim, senhor presidente. Deputado Becheia já votou. Deputado Becheia de Guimarães já absteve. Ele não vota. Deputado Sávio, como vota? Voto sim, acompanho o relator. Com o voto do deputado Sávio, está aprovada a matéria. Emitiu o parecer? Naturalmente, o seu voto é pelo parecer. Isso. Voto sim, presidente. Tem razão. Assiste a razão, a pergunta, porque nós já assistimos, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. o relator, em função da discussão, mudar de voto. Eu até esperava que o meu voto aqui ia ter um efeito devastador, que nada seria aprovado. E agora, passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que é despesa e a prestação do plenário. Projeto de lei 76 de 2015, que declara utilidade pública o Grupo de Mulheres Criartes, consegue no município de Patinga. E o Projeto de lei 2221, do novo deputado Sávio Sousa Cruz, que declara utilidade pública e sociedade musical de Corinto. indago os senhores deputados e deputadas, se alguém gostaria de relatar a respeito dos projetos. Relatar? Estou à disposição. Passo, portanto, a relatoria ao novo deputado Duarte Becher. Pois é, mas quais são? Senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados. Projeto de lei 761 de 2015, que declara utilidade pública o Grupo Mulheres Criartes, conceda o município de Patinga, da deputada Rosângela Reis. Projeto de lei 3.322 de 2021, que declara utilidade pública à Sociedade Musical de Corinto, do amigo deputado Sávio Sousa Cruz. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. É o nosso parecer. Muito obrigado. Indago os deputados, gostaria de votar em globo e discussão em globo. Houve, há uma correção a ser feita, porque a designação do nobre deputado na formalidade não chegou ainda, deputado. Ok. Então, fique mais um honorário aqui conosco, nosso ex-presidente, viu? Com muito prazer e passo, então, mais uma vez, a deputada Leninha, mas sabendo que as suas palavras, o seu ponto de vista foi acolhido. Pode ser. Pode ser. Está aí. Obrigada, presidente. Meu parecer contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. São dois projetos. Pode admitir. Se ninguém destacar, faremos a discussão em globo, votar-se em globo. Isso que é a declaração de justiça de público, nós estamos votando em bloco, então. Meu parecer, então, contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Discussão em globo. Alguns deputados gostariam de fazer a palavra. Votação em globo, alguém gostaria de destacar? Não havia destaque, coloque a votação. Os senhores deputados se verem de acordo com o projeto de redação. Se manifesta. Deputada Leninha. Pode sim. Voto sim também, presidente. Deputado João Magalhães. Voto sim, senhor presidente. Deputado Sábio Sousa Cruz. Também voto sim, presidente. Voto sim. Parabéns, deputado Sábio Sousa Cruz. Todos os projetos aprovados. Quase. Requerimento, votação de proposições da comissão. Não há nada? Indago, senhores deputados e deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pois não. Pois não. Pois não. Portanto, não havia nenhuma. Eu queria encerrar o trabalho dessa comissão desconvocando as reuniões que estão marcadas para hoje às 18 horas e as reuniões marcadas para amanhã, às 10 da manhã e às 15 horas também. Queria agradecer a todos por colaboração, os servidores da casa, os companheiros aqui. Foi um prazer ter. E termino, deixei insistindo que essa nossa comissão é comissão de redação. Ela tem matéria de mérito. Ela não é comissão de redação final de projetos. portanto, não quero insistir nisso, quero que o sucessor aqui tenha uma vasta tarefa de fazer aqui. Ainda bem que não tenha cuidado de nada de pessoal, nada disso. E continua. Eu sei que a responsabilidade de mexer não é nossa. É de membros da... É exclusividade, a iniciativa dos membros da mesa. Mas eu gostaria de denominar essa comissão para marcar esse seu caráter maior, mais amplo como o nome do nosso deputado deputado estadual que foi da Academia Brasileira de Letras. É um orgulho para essa casa. Nem todos sabem professora Bicarre Novo ou colocaria a deputada Bicarre Novo como nome dessa comissão. Como nós não temos essa prerrogativa, tem só o regimento. A gente não pode apresentar nem comissão. Quem sabe deveria ter lembrado e botar uma sugestão, uma sugestão à mesa para dar uma denominação mais elevada a essa comissão? Oi? Não, essa não é comissão de redação final. Ela é comissão de redação. Tudo o que for relativo... Vamos botar como recomendação à mesa, pode? Dá tempo. Quem é que é favorável mandar como recomendação à mesa, denominação de deputado comissão de redação deputado Bicarre Novo. Tem meu apoio, presidente. Está apoiado. Botado. Transforma aí. Está apoiado. Está votado. Já votei. Recomendação. Como recomendação à mesa, pedido à mesa, requerimento à mesa. Não havendo mais assunto da taxa, cumprida a final da reunião, desconvocadas as reuniões como já fiz, votado o último requerimento que depois será formalizado por vocês, que é recomendação à mesa para adotar o nome de comissão de redação professor, desculpe, deputado Abigail Renaud, está encerrada essa sessão e os trabalhos dessa legislatura. Vamos ver, querido. Obrigado. Obrigado.